Missão CNA Dubai. Os produtores rurais brasileiros já estão aqui na GoFood conhecendo os produtos, trocando experiências, fazendo negócios. Aqui ao meu lado, o vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Gedeon Pereira. Bom, nesse primeiro dia já dá para sentir que vai a expectativa ser muito positiva frente a essa abertura que tivemos e, claro, todos os outros negócios que possam vir a ser fomentados, principalmente falando em produtos de valor agregado, né, Gedeon? Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa GoFood, ela está tendo este aspecto pela presença da Apex Brasil, nossa presença, inclusive, CNA, porque os produtos consolidados do Brasil, que já estão aqui na feira também, fazendo negócio, exemplo, do setor de carnes, com muito sucesso, como sempre. Mas a nossa preocupação maior sempre é trazer o resto da agricultura brasileira, os setores menores da agricultura brasileira, para que também se coloquem nestas grandes feiras, que é o que este grande trabalho da Apex e, no nosso caso, CNA também, trabalhando neste sentido, para que possamos cada vez mais levar a imagem, a bandeira brasileira, com produtos made in Brasil para todo mundo. E, realmente, a GoFood é um lugar estratégico, porque ela está colocada para todo o norte da África, para todo o mundo árabe e ainda é uma porta para a Ásia. Gedeon Pereira, que é o vice-presidente de Relações Internacionais da CNA. Renata Maron, da GoFood, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.